Como mexer na revista tanto da Fanfic quanto da SP Travel Guide. Pessoal, capa e integrantes funções, só vocês escreverem aqui, construírem, desenhado ou não, montado digitalmente ou rachado na internet, capa que seja coerente com o assunto e aqui são informações mais técnicas, quem fez o que, quem participa desse grupo, quem faz parte. A partir daqui vocês estão livres, tá, pra poder fazer como quiserem. Vocês podem, por exemplo, usando essas formas aqui, mudar a cor do fundo, né, e usando o paldinho, tá. Vocês podem fazer realmente como vocês quiserem. Pensem no seguinte, a partir da página 2 é tudo espelhado, né, então a capa é sozinha e a página 2 e a 3 estão juntas, depois a 4 e a 5, depois a 6 e a 7 e assim por diante, tá. Se vocês quiserem, por exemplo, se eu pego essa forma vermelha, Ctrl C e colo aqui, na hora que eu for fazer a revista, essa, essa forma ela vai se, se conectar na próxima página, tá. Brinquem com caixas de texto, ó, eu criei uma caixa de texto. Com esse fundo preto, você sempre tem que trocar a cor da letra, tá. E vamos pensar também em sair, né, da Arial, da Roboto, né, e dessas fontes mais comuns, principalmente a Comic Sanscrito. Elas são letras ruins, né, são letras clichê. Então vamos lembrar que sempre que a gente cria uma caixa de texto, a gente consegue perlinkar coisas nela, né. É só a gente selecionar o texto, clicar no botão direito e tem um link. Então vocês podem perlinkar tudo que tem lá no SP Guide, por exemplo, aqui. Ah, eu quero colocar uma imagem do Google. Gente, nem sei porque eu tô mostrando isso, né. Avenida Paulista, por exemplo. Tem uma imagem com uma qualidade digna, né, tamanho grande, ferramenta também grande, eu quero uma imagem legal, espero ela carregar. Copiou, colou. Tá, é muito fácil, tá, gente. Dá até pra colocar GIF, se eu não me engano, tá. O que mais? Quando a gente for copiar um texto grande, por exemplo, das fanfics, eu tô deixando como desafio pra você, tem vários jeitos de fazer isso, tá. Vocês devem ter no documento o texto original e tudo bem. Mas, por exemplo, eu quero esse capítulo 1 aqui. Se eu copiar isso e colar lá, ó, ele vai ficar bem zoado. Eu vou ter que toda hora ficar trocando a letra, né, aumentando, selecionando tudo, formatando, colocando espaçamento, é, trocando a cor, trocando a letra, né, e posicionando direitinho. Isso vai dar um trabalho do cão, tá, mas, enfim, cês têm, cês tão, cês tão divididos em vários, então acho que dá pra lidar com esse desafio. É, outra forma seria tirar prints e ir colocando aqui. Eu já não gosto muito desse estilo, porque vai ficar com cara de print, tá, mas é uma ideia também. Puxar do documento é mais fácil, tá, ou vocês podem criar uma caixa em várias páginas, ó, por exemplo. Deixa eu apagar essas aqui. Eu fiz. Por exemplo, ó, vou criar uma caixa de texto aqui nessa, no slide 3, que vai sempre ficar nesse espaço aqui, ó. Então, o que que cês podem fazer? Cês podem decidir antes, né, como fica legal, eu coloquei aqui, ó, times in roman, vou colocar tamanho 12 mesmo, tudo justificado e com meio de espaçamento branco. Ah, eu vou copiar o texto que eu quero e eu vou colar aqui. Ó, coloquei ele e ficou preto ainda. Mas agora é mais simples, ó, porque eu só clico duas vezes, aperto ctrl A e, é, bem, isso aqui eu vou ter que fazer de novo. Não tem jeito. Mas segura aí que cês vão entender. Beleza. Essa caixa de texto aqui, que já tá formatada, já tá no tamanho certo em relação à página, eu posso clicar nela, ó, ctrl C, ctrl V. Opa, ela pegou as mesmas medidas, tá, então agora é mais fácil da gente vir aqui, ó, pegar a continuação do texto. Ai, não lembro, eu já parei. Ctrl C e ctrl V. Tudo bem que cê vai ter que fazer isso sempre, né? Ok. Então é doze. Branco. No meio. Vixe, cara. Porém, a estrutura aqui em volta vai tá sempre igual. Dá até pra brincar aqui com a linha, ó. A cor da borda pode ser branca, por exemplo. Ó lá. Vai ficar organizado. Tá? Dá pra aumentar a grossura da linha até mudar a cor também. Tudo jóia? E fiquem à vontade pra decorar, entre aspas, né? Aleluia seja de vocês.